Seleção de pilões Falar da seleção de pilões é falar da minha própria vida como esportista Falar da seleção não pode deixar de lembrar a alegria das crianças Meninos a partir de 5 anos, quando perguntava eu o que ele ia ser no futuro Ele dizia, eu quero ser jogador da seleção de pilões Seleção de pilões que tem uma história de 33 anos De sua fundação Por ideia nossa e dos esportistas Herminho Marinaldo e Coca Nós precisávamos fazer uma equipe para participar da Copa de Integração do Brecht de 1991 Quem vai participar? O Guarani, atual campeão O Juventude, que foi o time em ascensão no ano de 90 Minho Lenilto liderando o Juventude Marinaldo e Coca liderando o Guarani E o prefeito da época disse, não, eu só apoio um time, não vai dois não Então a gente, em conversas, disse que sempre estávamos juntos, né, então por que a gente não mudar, em vez de time, a gente criar uma seleção dos dois times e outros jogadores de outros times e a gente escreve a seleção, pronto, ok, a ideia foi acatada Eu sou Ivanildo Salles, a minha participação da seleção foi a partir de 2003, onde fiz parte da diretoria, a comissão técnica da seleção e foi um período de aprendizado, onde a gente pôde contribuir um pouco com a seleção de pilões Onde a gente aprendia junto e, ao mesmo tempo, não só ensinava, mas também aprendia com o elenco da seleção e fizemos a nossa história E nós estreamos na Copa Integração do Brecht, justamente no dia 8 de junho de 1991 Contra o Industrial Dingar, vitória por 3 a 1, gols, Dinim, lateral esquerdo, conhecido como Cabelo de Cabaré, né Deda Agrippino, ou Deda de Mal, como era conhecido E essa pessoa que eu vos falo, Lenilto, gol de falta, vencemos na estreia por 3 a 1 Me chamo Marcondes Honorato, capitão da seleção de pilões durante 14 anos Comecei a jogar na seleção de pilões em 1999, no primeiro jogo, em Serra da Raiz E daí formamos um grande time, no qual essa camisa representa muito E eu lembro muito bem, um jogo marcante foi na cidade de Arasagi Onde a gente enfrentou o Náutico de Arasagi Uma partida, era um clássico regional, duelo E eu estreei lá, na cidade de Arasagi Durante a semana fizemos o treino com os jogadores E eu lembro muito bem que foi a estreia do Bololo Um atacante da seleção de pilões Que ele estreou em Arasagi Então esse foi o jogo marcante, a estreia daquele jogador, daquele brilhante jogador na ponta Um elenco, recebeu ele com muito carinho E pôde me receber também, no meio de grandes experiências, grandes jogadores Eu pude contribuir com a forma de ganhar o vestiário com eles Não só ensinar, porque muitos jogadores profissionais faziam parte daquele elenco Com Toró, foi o melhor atacante da seleção de pilões que eu ouvi jogar E teve o Paraguai no lado do Independente, que foi o maior atacante da seleção de pilões Na década de 2000, melhor, 2006 Após as conquistas dos títulos de 1995 e 2003 A seleção numa grande ascensão Campeando, torneio início, quadrangulados campeões, campeonato Exato, a administração voltou para que as cores da seleção fossem da cor da bandeira do município Como era a primeira ideia, né? Alguns se acostumaram, outros não Então a seleção tem dois períodos O período rubro-negro e o período alvo-verde, né? Então a seleção de pilões, a seleção que ganhou aquele carinho de toda a população Tornou-se um time, uma família Então a alegria foi o final daquele ano de 2003, onde a gente conseguiu o título de campeão Um episódio triste foi no ano de 2007, onde a gente ia conseguir o bicampeonato consecutivo E a gente enfrentou uma grande equipe, que é a seleção de Mojeiro E nós perdemos na cidade de Guarabira O título para a seleção de Mojeiro Perdemos o título por 3x2 Numa final que a gente lutou muito Se dedicou e não alcançamos o título O Enio, perdemos o Enio para o alcoolismo E em seguida, no meados de 2018, ele chegou a falecer Então perdemos esses jogadores Jogadores que foram marcantes na história da seleção Essa é uma tristeza E uma derrota que ficou marcada na nossa história, na nossa memória Foi uma semifinal da Copa Integração 1992 Muita empolgação, saíram daqui dois ônibus Muita gente de moto, de carro Foi uma semifinal no Bezerrão em Bananeiras Contra a equipe de seleção de Remijo Seleção favoritíssima, invicta, com artilheiro Só com jogadores de casa Dando show, era show mesmo que a seleção dava por ano passado E nós perdemos por um a zero para a seleção de Remijo Na semifinal, quando todos já tinham a seleção como favoritaça ao título E foi outro dia de choro Agora só que esse choro de tristeza Dentro do vestiário, muita gente se abraçando Torcidas, jogadores Foi um momento triste pra gente Uma história marcante que aconteceu na seleção E que carrego pra sempre na minha vida Foi o nascimento do meu filho Em 2003 eu conheci o jogador Walter Sanharol Onde não tinha o conhecimento dele Trabalhei com ele na Cajepa Mas não sabia que era o mesmo Walter jogador E foi uma amizade muito boa Eu vi o exemplo de Walter Sanharol chegando no estádio de futebol Cumprimentando todas as crianças Ensinando como dominar a bola Como passar a bola E aquela educação me chamava bastante a atenção A humildade dele E teve um momento que eu cheguei pra Walter Sanharol E disse, eu ainda era solteiro Eu disse, quando eu casar Que tiver o meu filho, o nome dele vai se chamar Walter Ele brincou e até riu Disserá, eu disse vai Conseguimos o título com o Náutico É uma grande alegria também Em ter feito um gol em uma final Já que na posição de volante, de marcação, de tudo Eu consegui fazer um gol na final Lembro que foi um escanteio De Regis Que é um grande jogador Chegou o primeiro E grande momento Eu considero O jogo mais importante Da história da seleção E da minha história como Jogador e capitão da seleção Foi O primeiro título da Copa Rural De 1995 Jogo disputado com o Alvorada de Juarez Tavra Na cidade de Alagoa Grande Com este uniforme Foi um uniforme campeão Do primeiro título Da seleção de pilões 0x0 com o Alvorada Nós jogávamos pelo empate Porque fizemos a melhor campanha De todo o campeonato E ali foi uma grande alegria O primeiro título A gente nunca esquece Era muito choro Muita gente se abraçando E eu considero Portanto, eu considero De todos os jogos que disputei De todos os jogos que vivenciei E da seleção de pilões Em seus 33 anos O mais importante foi esse Do primeiro título Então, falar na seleção de pilões Não podemos esquecer Esses momentos Que esses momentos Possam se eternizar Esses momentos Possam ser eternos Na vida da seleção de pilões Na vida dos pilonenses A gente só tem a agradecer A seleção de pilões Que tanto nos encheu de orgulho E que o futuro Vai continuar enchendo Toda a população de pilões De orgulho Nosso muito obrigado Agradeço todos os dias Em poder ter feito parte Daquele elenco Daquela equipe Desse grande orgulho Que é a seleção de pilões Nós conquistamos Retorno início De 2006 Copa dos Campeões 2006 A Copa Rural 2006 A Copa Ouro 2007 Copa Rural 2008 Então É um resumo De conquistas Da seleção de pilões Tetracampeã da Copa Rural Maior campeã da Copa Rural Campeã da Copa Verão De 1995 Campeã da Copa Ouro 2007 Vários torneios Início E assim a gente Conta O que passamos Dentro de campo E o que vivenciamos Fora dele Nos bastidores Com Dona Joana O maior torcedor Da história Da seleção de pilões Que fazia questão De lavar o material De separar Tudo Dobradinho E a gente não pode esquecer Que esse legado Da seleção Além dos prefeitos Que apoiaram Os vereadores Secretários Comerciantes Mas principalmente A nossa torcida Com a orquestra Todos os jogos E para homenagear A nossa torcida Eu deixo três homenagens Para em nome dos três Que para mim Foram os três maiores Minha mãe Dona Joana A Individa Graças a Deus A Demagre Pino E seu Zé Batista De Almeida Esses três Para mim Resume A torcida Da seleção De pilões Agora Agradeço A todos Os treinadores A todos Os atletas Companheiros Por ter participado Da seleção De pilões Durante Desde 1999 25 anos 25 anos De seleção De pilões É um orgulho Ter participado Com todos Os atletas E treinadores Por quem Que já me treinou Tem o treinador O Biratã Que foi o principal Passei pelo treinador Silva Treinador Evelildo Sales Que o vem Marinaldo Também Liderança Acho que Nildo Também O canhão Do Brejo Lenilton Um dos grandes Como jogador E como treinador E outros mais Que passaram Liderando A seleção De pilões No qual Eu participei Muito obrigado A todos Os atletas Os companheiros Os treinadores Deixo um beijo No coração Com muita saudade Porque falar Da história Da seleção É falar Da minha própria História de vida Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto